nosso país, que é a violência contra os homossexuais, contra a comunidade LGBT, chamada homofobia, que tem criado situações de constrangimentos, tem criado situações de violências no cotidiano e tem ceifado vidas diversas nesse país afora e recentemente, só no estado do Pará, em menos de 15 dias, dois homossexuais morreram assassinados num crime bárbaro, um enforcamento na mesma situação que caracteriza os crimes de homofobia no Brasil. Obviamente que eu tomei providências, entrei em contato com a Delegacia-Geral do Estado, com o delegado da região e, felizmente, diferente do que acontecia há um tempo atrás, começa a ter uma sensibilização das autoridades de que a autoridade não está apenas para defender brancos, ricos, mas começa a tentar para a necessidade de atender mulheres, negros, índios, pobres, homossexuais, deficientes, as ditas populações chamadas minorias no país, mas que são tão cidadãs quanto todos os outros, pagam impostos tanto quanto os outros e têm o direito e merecem do Estado brasileiro o respeito à sua dignidade. E é nesse sentido que eu faço questão aqui de anunciar que na próxima terça-feira, ao meio-dia, será feita uma reunião na vice-presidência da coordenação que ainda está com caráter provisório, mas que não abrirá mão de debater e de enfrentar e de trazer para o Senado Federal, assim como para a Câmara Federal, o clamor desse segmento de cidadãos e cidadãos existentes e hoje cada vez mais organizados, cada vez mais buscando a consolidação dos seus direitos, como foi o caso do tema tratado com o ministro Aires Brito, que dependendo da a decisão do Supremo possibilitará, após a morte do parceiro da relação homoafetiva, que o companheiro ou a companheira tenham o direito de receber pensões, de poder usufruir dos bens constituídos na história daquelas relações.